E aí galera, aqui quem vos fala o Ramuri, bem vindos a mais um vídeo e hoje aqui é pedido de várias pessoas em alguns vídeos aí, uma galerinha diferente sempre pedindo, inclusive nas lives e tudo mais. Vou estar trazendo aqui pra vocês a build do Baruch, que é um offrame que eu uso casualmente em alguns momentos, pra não enjoar né, não ficar sempre na mesma coisa, e o Baruch ele é um offrame muito legal pra se usar até mesmo no dia a dia, pra missões aí mais pra causar dano né, como DPS, e ele também tanca até aqui um pouco o suficiente pra gente poder brincar no Steel Path também e fazer sortes. E a build que eu vou estar trazendo hoje, é uma build mais voltada pra esse tipo de conteúdo né, um conteúdo diversificado, pra você não ficar na mesmice, com ele dá pra fazer algumas sinergias legais com o Helmet, que não é o que eu vou apresentar hoje aqui, inclusive tem como você fazer builds absurdas pra você conseguir também causar Red Critical né, Red Critical, até gravei na hora de falar aqui. Só que isso exige muitos recursos, formas umbras e um monte de coisa que não é bem o que eu quero trazer hoje aqui pra vocês né, vou estar trazendo uma build bacana né, do Punho dos Elementos aí, com um mod de ampliação, que ajuda a aumentar a chance de status, fora adaptação e tudo mais aí, que é o que você usa na Windstorm, Storm Wind, eixi Maria agora esqueci. Enfim, na Exalted dele né, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, a arma exaltada dele. Enfim galera, sem muito papo, vamos aqui pra tela, tá aqui o bichinho, é um pouco feinho né, o Baruch, eu achei ele bem feinho assim, tem umas skins tenogêne bem da hora pra ele, e eu não comprei uma ainda, nem porque eu tô sem grana né, poderia ter comprado, tá na lista, mas é porque foi anunciada uma skin deluxe bem da hora pra ele aí, quem sabe sai esse ano, quem sabe até mostre na próxima Devstream, que vai rolar agora aí na sexta-feira, né, porque já foi falado, já foi exibido o conceito. E eu achei tão legal o ponto que, cara, não vou comprar tenogêne agora, se essa skin for legal eu vou usar ela. Enfim, vamos aqui mostrar pra vocês um pouco sobre as habilidades dele, pra gente entender de uma maneira bem resumida, bugou aqui, ficou com um bagulho na cara dele, tá a hora a vida. O Elude, que é uma habilidade que basicamente faz com que você desvie de ataques de projéteis de inimigos, não de ataques milis, mas ataques de longo alcance, de armas de fogo, armas laser, ou qualquer coisa. Você faz ser atingido aí, funciona muito bem contra Grineers e contra o Corpus, que usam armas de longo alcance, menos com os inimigos que dão dano melee. Por exemplo, até mesmo, temos aí os Infestados, que essa skill é praticamente inútil contra eles. Então, se você for enfrentar Infestados, vocês poderiam colocar até mesmo a habilidade Gloom aqui no lugar dessa, que é a habilidade que você tira lá do Sevagoth e fica legal nele. Enfim, mas é uma habilidade bem útil também, pra você tá aí aumentando a sua barrinha da Seren Storm, que é a habilidade número 4. O Loon, que é uma habilidade que faz os inimigos meio que ficar meio mole, ficar meio lerdo aí, dá um negócio, uma bugada nos inimigos. Ela, assim, não importa muito o efeito que ela vai fazer, porque nessa build a gente não vai ter duração. Então, a gente vai usar muito ela pra gerar energia pra nossa habilidade número 4. Então, ela é importante que a gente tenha um bom alcance também, 36 metros. Então, a gente vai usar ela sempre pra poder tá ganhando aí energia pra habilidade número 4. A habilidade número 3, que é a Desolate Hands, ela vai invocar algumas adagas que são bem úteis. A gente nem liga muito pro dano que ela vai causar. Essa aqui também vai em aliados próximos, né? Ela também vai em aliados próximos, vão ficar com elas. Só que o bom dela é que ela também serve pra desarmar inimigos, né? Ela retira as armas dos inimigos e tudo mais. E é uma habilidade defensiva bem boa. E aqui, como vocês veem, a gente tem 16 unidades no total. E ela também tem o Damage Reduction. Então, é uma parada que é bem útil e a gente vai usar bastante também. E vai também ajudar aí a tá gerando energia pra habilidade 4. Que é a Serenestorm, que basicamente a gente vai tá invocando o... A Desert Wind, que é a nossa arma exaltada. E, como vocês veem, também tem um Damage Reduction. E status chance dela ficou bem alto. Com mais 525% de chance de status. Isso vai ser proveniente do nosso mod que foi utilizado nessa build. O Reactive Storm. Que é um mod que veio e fez muita diferença aqui no nosso Baroque. Ficou muito boa esse mod. Ficou muito bom. Ficou bem útil. Deu uma revivida legal nele. Enfim, gente. Aqui a gente tá usando o Steel Charge pra aumentar o dano do melee, né? Que a gente vai usar muito a melee damage. Então, é bem interessante. Vocês também podem estar usando o Brief Spite. Caso vocês queiram aí ter mais sobrevisibilidade. Só que... O Steel Charge aqui, ele é mais útil pra gente poder estar usando aqui essas duas formas... Essas duas... Os dois mods umbras. Que ajudam bastante. Como a gente tem redução de dano e tudo mais. A gente vai precisar de uma vidinha extra ali pra tancar alguns ataques, né? Então, isso aqui quebra bastante o galho. E eu achei interessante fazer assim. Prime AdSury Footage. Caso você não tenha, aí usa qualquer outra coisa aqui no lugar, né? Mas é bem importante esse mod. Esse mod é um dos primeiros modos que eu recomendo vocês pegarem. Quando vocês estiverem fazendo seus logins. E o Prime Ad Continuity Reddive. A gente vai usar um Flat In Species. Transciente Fortitude. Aqui Adaptation. Ou você pode também estar usando o Rolling Guard. Que também é muito, muito bom. É porque eu não gosto muito de usar ele. Mas esse mod é de longe um mod excelente. Ainda mais pra quem faz long runs com inimigos muito fortes e tals. É um baita de um mod de sobrevivenciabilidade extremamente alta. Então, fica aí a seu critério. Tá usando esses dois. Ok? E também temos o Strash. Que vai estar dando mais range. Que é pro Lull pegar bastante inimigo em volta. Na hora que a gente castar. E tá aí fazendo uma boa carga pra nossa habilidade número 4. Agora eu vou estar mostrando pra vocês a Desert Wind. Que é a nossa Exalted. Essa é uma build bem simples aqui. Como é uma arma que funciona com muitos status e tudo mais. A gente coloca aqui tanto o Primed Pressure Point. Quanto o Condition Overload. E como armas exaltadas não funcionam com... Eita, peraí galera. Eu esqueci de atualizar uma parada aqui. Primed Fury. Pronto. Agora ficou perfeito. Eu vou botar aqui pra ficar umas duas linhasinhas bonitas. É... Isso aqui eu não acho mais interessante. Prefiro usar o Primed Fury agora. Mas esse aqui até que vai também. Porque como vocês viram aqui. Que eu esqueci de mencionar. Eu tô utilizando um Arcane Strike junto com o Energizer. O Strike é muito bom também. Pra dar velocidade. Se vocês não quiserem tanta velocidade. E quiserem mais dano. Bota o Fury. Fica muito bom também. Vai dar muito, mas muito dano. Com o Arcane Fury. Então voltando pra Desert Wind. Aqui a gente vai ter bastante velocidade. Pra tá enchendo os bichos de porrada. Dando uma de... Rokuto no Ken. Né? Mandando um... Isso aí só usou o disco. Vamos entender. Enfim. E tá aqui. Esse é o lugar do Condition Overload. Se vocês não quiserem. Não contam muito com dano de status. Vocês podem tá colocando aí também. Um Gladiator Might. Que vai aumentar e muito o dano do multiplicador. Infelizmente essa arma ela não tem um multiplicador também. Então a gente não tem como usar. A mesma regra pra os mods. Tipo o Blood Rush e o Sweeping Woods. Sweeping Woods. É. Acho que é isso aí. Que é os mods que aumentam com o combo. Não funciona pro Gladiator. Mas! Não na arma. Mas se você usar esses mods. Como eu falei. Tem como dar Red Critical. Se você usar esses mods. Por exemplo. Uma melee e tal. Bem. Pelo menos até onde eu sei funciona. Ou funcionava. É assim o pessoal fazia a build de Red Critical. E como vocês viram na gameplay inicial de fundo. Funciona muito bem essa arma. A gente meio que deixa os inimigos aqui soltos. É. A gente usa a skill número 1. Ó. Eles vão tá atirando em mim que nem loucos. Ó. Comecem a atirar seus vagabundos. Vai. Aí ó. Vocês tão vendo. A gente tá meio que desviando. E vai aumentando a barrinha do Restrain ali. Aí eu uso o Nu. Pum. Deixou os inimigos lerdos. E aí vocês viram o tanto que aumentou ali. Ó. Ficaram lerdo e dormiram. Usei isso aqui. Ele começa a desarmar os inimigos. Tá vendo. Tira as armas da mão deles. E pá. Tanto que eles agora tão com melee. Cês tão vendo. Eles tão com armas melee. Entendeu. Usei o Nu de novo. E. Ficaram lerdo. Começaram a dormir. E agora a gente começa. A meter o pau. E é isso aqui que ele faz. Um estrago. Velho. É viral. Com corrosivo. Com tudo que tem direito. Galera. É muito dano. E é isso aí. É um offrame que. Olha lá. Os bichos tão sem arma. Então eles vêm pra cima. Nú de novo. Pufo. Ó. Aumentou a barrinha. Ficaram lerdos. Vão dormir de novo. E a gente senta o pau neles. É muito legal. O Baruca é um offrame muito forte. Ficou muito melhor com esse mod que foi lançado aí pra ele. Esse mod de ampliação. O bicho é brabo. Virado na desgraça. O bicho é brabo demais. E. Bem. O pessoal pedia build. A build tá feita. Enfim. Se vocês tiveram alguma opinião. Alguma sinergia legal que vocês queiram compartilhar também. Podem deixar nos comentários. Opiniões e tudo mais aí. Outras builds legais. Esse offrame dá pra trabalhar muita coisa com ele. Não se esqueçam de tá me seguindo lá na Twitch. O link tá aparecendo aí na tela. Conto com a presença de vocês. Vou tá voltando a fazer lives em breve por lá. Vou ter que fazer um novo horário. Porque de dia não dá. É impossível. Eu tenho que ligar o ventilador aqui no Rio de Janeiro. Tá muito quente. E não tem como fazer live. Eu não me sinto bem durante o dia. Então eu vou mudar o horário pra de noite. Que já não é mais tão calor assim. Então eu vou reorganizar essas coisas. Pra tá voltando. Mas. Me segue lá. Conto com vocês por lá. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Falou. E até mais. Fui.